Imaginem que vos dão esta expressão, x² mais 7x mais 10 sobre x mais 2. E pedem-vos para simplificar isto. Então façam pausa no vídeo e vejam se o conseguem fazer. Muito bem, há duas maneiras de abordar esta questão. Uma é tentar fatorizar o numerador e ver se tem um fator que seja comum ao denominador. Vamos tentar fazer isso. Já o fizemos anteriormente, muitas, muitas vezes. Por isso, se isto vos parecer novo, nesse caso encorajo-vos a rever a fatorização de polinómios na Khan Academy. Então, quais são os dois números cuja soma é 7 e o produto é 10? Bem, 2 e 5. Sendo assim, é possível reescrever o numerador como x mais 2 vezes x mais 5. A soma destes dois números é 7 e o seu produto é 10. E depois, claro, temos o denominador x mais 2. Então, vemos claramente que temos um fator comum. Desde que x não seja igual a menos 2, porque se for igual a menos 2, toda esta expressão é indefinida, porque se obtém um zero no denominador. Então, desde que x seja diferente de menos 2, nesse caso podemos fazer a divisão. E, mais uma vez, eu coloquei esta condição porque o denominador não pode ser zero. Então, para quaisquer outros valores de x, este x mais 2 será diferente de zero. Podemos fazer a divisão e, então, estes dois cancelam-se, ficando apenas x mais 5. Então, quer dizer que isto aqui, esta expressão, a expressão original, também pode ser vista como x mais 5, para qualquer valor de x que seja diferente de menos 2. Agora, uma outra maneira de abordar isto é através do algoritmo da divisão, igual ao que aprendemos no primeiro ciclo, mas com números. Então, o que fazemos é dividir x² mais 7x mais 10 por x mais 2. E, nesta técnica, temos de olhar para os termos de grau mais elevado. Portanto, temos um x aqui e um x² aqui. E agora dizemos, tenho de multiplicar x pelo quê para obter x²? Bem, por x. E agora, multiplicamos x por esta expressão do divisor, exatamente como fazemos quando temos uma divisão de números. Então, x vezes 2 é 2x e colocamos isso por baixo do termo de grau 1. x vezes x é x², que escrevemos aqui. E agora, fazemos a subtração habitual do algoritmo da divisão. Queremos subtrair estes termos a amarelo dos termos que tínhamos originalmente a azul. E podemos fazê-lo desta forma. Ficamos com 7x menos 2x é 5x. E depois, x² menos x² é apenas zero. Agora, podemos baixar o 10 e, mais uma vez, olhamos para o termo de maior grau. x vezes o quê para dar 5x? 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes x é 5x. Agora, fazemos a subtração. E, reparem, não temos o resto. E o que é interessante acerca da divisão feita assim, e provavelmente vamos ver isso em um ou dois vídeos, é que é realmente possível ter um resto. Portanto, quer dizer que vão existir situações em que uma técnica de fatorização apenas, por si só, não funciona. Nesta situação, esta abordagem é mais fácil. Mas esta é uma outra maneira de pensar sobre isto. É possível dizer, x mais 2 vezes x mais 5 vai ser igual a isto. Agora, se quisermos reescrever esta expressão da forma que fizemos aqui e dizer, ei, esta expressão é igual a x mais 5, teríamos de limitar o domínio, como o fizemos. Diríamos, para que exista esta igualdade polinomial aqui, isto é verdade para todo x diferente de menos 2. e depois, eu fizemos. E depois, vamos ver o meu queijo. E depois, eu vou fazer o meu queijo. Obrigado.